Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Deu que eu tinha assistido, mano, nem vi esse vídeo Ah, é feito de Sheetec, mano Aí tá uma conta do Cleve Caramba disso igual, porra, igual os anos Nossa, velho, é porque eu errei o timer da Sheetec, senão eu já ia te quebrar ali Giro Tá correto, legal? Perreto Ah, o pigzinho tá Mac agora, hein 14 Você tá zoando que você tá fazendo uma live pros caras te pagarem pra você e upar a conta dele Pra depois o cara ir pro L e atrapalhar o ranking dos caras que realmente estão naquele nível Ô, Swat Todas as contas que eu pay Tipo assim, os donos não jogam Tá ligado, ranqueado E eu falei pra eles Tipo, mano Só joga quando aparecer o aviso Que o elo da conta vai cair Mas tipo, só joga uma partida Tá ligado? E é o que todos fazem Todos os meus clientes fazem isso Porque eu pedi Então assim Esse lance de, tipo Nego ficar postando em Facebook Memo Os caras ficarem me marcando Falando que eu sou culpado Tipo, mano Sério Todos os meus clientes eu falo Cara Só joga uma partida Quando aparecer o aviso Tá ligado? E é o que eles fazem Então, tipo Se ficar caindo batata no time de seis Não é culpa minha não, mano O flag deu bom do Gabinão Papo reto Salve, John Caralho Ó, Gabinão Ficou Pode ir ajo o meu vídeo? Sim, mano Caralho, eu achei até que o Kukri Tipo, fica muito rápido Tá ligado? Mano, eu queria fazer isso também Igual ele faz aí Tipo O foda é que tipo Eu não consigo jogar DM Tipo Eu vejo o cara Eu cravo e arrasto a mira Eu vejo o cara Eu vejo Arrasto a mira Cara, eu não consigo fazer isso Tá ligado? Por exemplo Ah, qual era a parada Quer ver? Aqui, ó Já ia dar QS Tá ligado? Eu não ia mirar Pra arrastar Acho que eu tô até carregando, mano Olha só Ele vai lá Bota a mira e arrasta Mano, eu não consigo fazer isso aí Tipo, quando eu pego uma sequência assim Eu começo a dar só QS Aumentar a sense Aumentar a sense Aí, só aumentar a sense Porra Ficar fazendo o Z-Terra o tiro Vai ficar pegado O que você acha do Pancada? Cara, eu nunca cheguei a falar com o Pancada, velho Tipo, eu não conheço muito dele Salve, Simplex Podia acabar ranking mês que vem Aqui, ele pegou um combo bom É essa? Nossa, aí deu certo, cara Pernou Mano, tipo Esses DM que o Gokai mata muito, cara É foda por quê? Entendeu? Tipo, na minha opinião Por que ele consegue pegar Um T-Skill? Tipo, ele abre a live A live dele é literalmente só DM, né? Então, tipo, ele cria a sala E a rapaziada que tá assistindo vai lá e entra Então, tipo assim Pelo pessoal que é meio que fã dele e tal Se inspira nele A maioria ali vai tá, tipo, de boneco gordo Tá ligado? Não vai tá jogando com boneca que chuta os caralho Então, tipo O DM dele nunca tem Os cara que O link é S Chute Tá ligado? Barra de chute Os caralhos Nunca tem, mano Então acaba se tornando mais fácil Entre aspas, velho Mas lógico Não tira o mérito daí ter feito 200 Tá ligado? Mas fica um pouco mais tranquilo Aqui, ó Vocês podem ver Os caras andam tudo em pé, velho Não é qualquer DM que você acha que, tipo Você pega as kills assim, ó Olha Um erro, outro é só Cara, hein Chegou o Crosseiro 2021 E ganhando dinheiro Fazendo erro Porque não consegue trabalhar Eu trabalho em um presídio, cara Qual é o seu melhor jogador de CFL hoje em dia? Mano Fala a verdade, velho Tipo Último CFL que teve Mundial aos caralhos Viado, eu nem assisti, viado Eu nem acompanhei, mano Tipo, eu não vi nenhum jogo real, tá ligado? Eu tinha que pegar um vídeo Um dia pra assistir, velho O que você achou sobre a temporada de clã? Ah, mano Nem tem beta nesse jogo mais direito, cara Então, tipo Nem ligo É de sacanagem que no DM do Gokin não tem isso Ué Eu só tô vendo boneco gordo, reto Não vi até agora Nenhum boneco chutando Como eu entro em DM normal Olha só, cara Tem uma ou outra boneca A maioria são tudo boneco masculino Tá ligado? Eu não vi até agora nessa sala um chutar, velho Assim Não sei Não é igual eu falei Tipo, não tira o mérito dele Ter matado Ah, aquele cara ali Aquele cara ali Tá de boneca que chuta E ele tá de barret Mas ele não tá chutando Tá ligado? Tipo Faz diferença, mano Fica mais fácil de matar o cara Porque só até dia 20 Porque senão eu não vou ter tempo Pra conseguir upar até a atualização Mano, para de fludar, Fernandos Eu já respondi essa pergunta, mano Pd continua sendo o melhor clã do Brasil Cara, tem que vir nessa temporada aí, mano CFL Que começar Porque tipo Com a saída do Viana Do Mendes e tal Tipo, os principais capitães do Brasil Ficou meio que complexo, velho Porque tipo O pessoal que agora Tá sendo capitão Pô, a gente nunca viu Jogos anteriores deles Que tipo Eles foram capitão Tá ligado? Tipo, tem que ver o resultado de agora Cara, você não tá pegando, velho Nossa, aqui é mais difícil jogar dia de Alpha Que isso Cara, eu lembro quando eu matei 200 Era 6 minutos Eu tava com 100 kills No 5 Acho que eu tava com 110 ainda O bagulho é assim Comecei a pinar muito Tem que tirar o bug de chute Sim Na minha opinião Poderia tirar, mano Porque tipo É um bug, tá ligado? Só seria uma correção, velho Não vejo porque Eu não sei o porquê Que tem gente que reclama disso, tá ligado? Ah, que não Tem que tirar o bug do chute Mano O nome do Jafa É um bug Tá ligado? Não tem que fazer parte do jogo Respeita, me respeita Correndo a Shaytech é isso, mano Tipo Pra você flicar com ela Tipo É muito diferente da AW Tá ligado? Tipo Quem tem Shaytech Quem tem Shaytech e AW, mano Quando você mira e vai flicar Não é a mesma coisa, velho Tu sente, cara Parece que a mira de Shaytech Sei lá Pesa um pouquinho mais E tal Depois tem um frag meu aí Vejo sim, mano Deixa só acabar esse vídeo aí E vocês me mandam X1 valendo a conta Vai sair no prejuízo Olha lá Olha lá Eu cobro depois, viu? Ah, me trazer ali Eu tô muito atentado em comprar a Shaytech VIP Cara, eu fiz a low job em uma conta E a maioria das partidas eu joguei com a Shaytech, mano Depois que você pega tipo a manhãzinha dela Tá ligado? Acostuma com ela Mano, é muito boa, velho Fica muito bom jogar com ela Não tá achando rank não, mano Tá um de 10 ainda Flamivict X tá tendo beta É, mas vocês também ficam uma hora também pra achar, né? Beta X3, pra mim, nem é considerado beta, velho É beta 5x5, cara É que tem que ser, mano Pô, antigamente pra mim beta, filho Porra, tu entrava pra jogar só beta, mané Tu jogava contra uns 20 cantos diferentes um dia, velho Hoje em dia O bug do chute foi consertar no CF China O BR ainda não Sim, mano Aqui na China, tipo Tá vendo essa refuxadinha com o R, rapaz? China é da onde vem tudo, tá ligado? O café foi criado lá Então, tipo Os outros países só vai seguindo as atualizações Mas, cara Aqui no Brasil, isso Já devia ter sido consertado há muito tempo, cara No China já faz tempo que não tem bug do chute, velho Pô, a movimentação daí é muito boa, cara Mas, ó, esses bagulho que eu falo, tá ligado? Tipo, o cara viu onde ele tava O cara foi ainda querer estreifar, mano Tipo É uns bagulho que meio que facilita o kill na DM, tá ligado? Fora que, tipo, boneco gordo também Não sei se é só pra mim, mano Mas eu, particularmente, eu consigo acertar, tipo Com mais facilidade e tal Não que eu não acerte bonequinha fina Só que, tipo, quando tu vê um boneco gordo na tua tela Mano, vocês estão ligados que vocês vão com mais confiança pra matar, tá ligado? Agora, se vocês vêm uma bonequinha bugando passos caralho, filho Você já treme, viado É, é diferente, é diferente Salve-se, vazeira O cara é o Clive Adriane é otário, cara Porra, filho Como é que o Clive vai matar 200 com o FPS 50 dele? Matar num Clive é um puto, viado É cheio de VIP os caralho na conta Não tem um PCzinho decente pra jogar Joga todo travado lá Já falei pra isso aí, mano Desconsertar o bug de chute Que vai ter, mas deixar o Kotoku chorando pra Z8 Não quero nem ver Mano, o pessoal que mais vai reclamar Vai ser, eu acho, que mais da rankeada, cara Adriane Não fala com o Gokane Deixa ele enfocar e matar 200 Ah, filho 200 já tá feito Já pode parar já Mas não vai, né? Para nunca Então, mano, esse bagulho que eu falo Tipo, tem gente ainda, lógico Que vai me xingar e tal Mas é só minha opinião, mano Quebrou o recorde Perdendo ou não Tipo, na minha opinião Fica mais fácil sim, velho Porque, cara Essa sala aqui Não tem um chutando Até agora Eu não vi, tipo Um moleque assim Que, tipo, sabe trocar de álcool Tipo, dar pulinho Pá Olhar, olhar pro chão Os caralho Igual nerdola, tá ligado? Eu não vi isso ainda A maioria é tudo boneco Gordinho, mano Salve, Nixon Olha só O cara ali pinou ele parado Filho, nunca que Que se eu tivesse Nesse exato momento aqui, ó Que essa bonequinha pulou Mas nunca Mas nunca, filho Que no meu DM Isso aqui acontece, ó Ó, matei o cara aqui Pá Olhei Aqui O cara acabou de nascer Eu vou pular Mas nunca Que isso acontece, filho O cara capaz de subir Aqui na Da segunda caixa Aqui Olhar pro chão Buná Que é esse Caralho em mim Tá maluco